...cinco mulheres de ministros lá do governo federal foram nomeadas para funções de alto escalão em Brasília ou indicadas nos tribunais de contas dos estados. A gente vai ver agora aqui na tela uma arte que a nossa produção preparou e eu trago aqui esposa por esposa, ministro por ministro, pasta por pasta e cargo por cargo. Começamos pela mulher do ministro Wellington Dias, mais conhecida como Rejane Dias. O salário dela está girando em torno de R$ 37.589 e ela foi designada para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do estado do Piauí coincidentemente o estado onde o Wellington Dias tem uma articulação política, digamos assim, um pouco mais forte. Muito certo, Mano Ferreira. Seguimos aqui agora para o estado da Bahia. Afinal de contas, o ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa Pimenta, tem a sua esposa, que é mais conhecida por Aline Peixoto e tem um salário girando em torno de R$ 35.462,00, graças a uma outra nomeação para o Conselho do Tribunal de Contas da Bahia. Vamos continuar aqui. A esposa do ministro, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, agora está designada e recebendo um salário de R$ 18.000,00, pouco mais de R$ 18.000,00. O nome dela é Tássia Azevedo Alves e ela foi nomeada agora assistente parlamentar sênior da senadora Tereza Leitão. Temos mais uma próxima página, Maria? Tanto o Rui Costa quanto o Wellington Dias foram governadores dos seus respectivos estados. Tanto o Piauí quanto o Estado da Bahia. Lembrando que na Bahia o PT continua por lá. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, conseguiu aí o cargo de secretária adjunta num órgão da Casa Civil da Presidência da República para Nilza de Oliveira, esposa dele. O salário passa dos R$ 15.000,00. E para a gente fechar, a Ana Estela Haddad, mulher de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi nomeada na Secretaria de Saúde Digital, um órgão específico do próprio Ministério da Saúde. Está claro para vocês isso, Fê? Está claro que é nepotismo que chama, né? É isso ou não? Exatamente. É isso, mano? A lei prevê nepotismo é quando você indica um parente para um cargo público. E é um absurdo. É algo que está entranhado na história brasileira, infelizmente. Esse costume de tratar o Estado como se fosse o quintal da própria casa. De achar que pode indicar parente, primo, esposa para ocupar cargo público pelo simples fato de ter um cargo. Um cargo. Então, esse tipo de uso que mistura a família com o Estado é um absurdo. Algo que atrasa o país, que atrasa o Brasil, que faz parte, infelizmente, da nossa história. Mas que o fato de fazer parte da nossa história não quer dizer que a gente deve se acostumar com isso. Nós temos que combater esse tipo de coisa. Então, a gente precisa fazer pressão para que esse tipo de imoralidade, de confusão entre o público e o privado pare de acontecer no nosso país. Agora, mano, analisando o pavanato, Antônia. Bom dia, Antônia. Não te vi ainda. Bom dia, meu amor. Analisando esses cinco dados que a gente trouxe aqui, pelo menos os mais graves, eu acho, até pela questão toda processual, são os cargos nos tribunais de contas, né? Porque os tribunais de contas, para quem não sabe, são os tribunais que avaliam as contas, avaliam os gastos, avaliam se aquele governo está de acordo ali com as regras fiscais. E naquele determinado Estado, obviamente, que se o cara é governador e nomeia a mulher para fiscalizar o gasto do grupo político dele, a situação fica um pouco mais articulada, né, pavanato? Com certeza. Você acaba ganhando uma vantagem caso você queira desrespeitar as contas públicas. Porque você tem alguém ali dentro que claramente vai favorecer os seus interesses. Nesse caso, a gente vê claramente o princípio da impessoalidade sendo desrespeitado. Isso diz muito a respeito da nossa cultura patrimonialista. Não é só o PT que faz isso. O patrimonialismo é cultural no Brasil. Os políticos, eles têm mania de misturar o que é público com o que é privado. de achar que, como o Mano disse, o que é público é o quintal da casa deles. Então, é um total desrespeito. E a gente, muitas pessoas, votaram no Lula achando que ele ia fazer uma gestão diferente das outras que ele tinha feito. Iludidos. Ele tem feito a mesma coisa. Ele tem repetido os mesmos maus hábitos, né? Você misturar aquilo que é público com o que é privado. Colocar um parente, um cargo público, em vez de colocar alguém que é competente para poder fiscalizar. Assim como o Paulo disse, é um órgão de fiscalização. Aí você coloca alguém que claramente vai favorecer o seu grupo político. Isso é um absurdo. E eu acho interessante que a justiça, nesses casos, não age. Age, às vezes, em casos muito menos importantes. E nesses casos que são realmente relevantes, a justiça não age. A gente tem que fazer o nosso papel de cobrar, de expor. Mas cabe também à justiça tomar algum tipo de providência. Isso não pode ser admitido em um país sério. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu não sei por que, quando eu mencionei o nome do ministro Rui Costa, da Casa Civil, eu acabei falando Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta é presidente do PCO. Então eu peço desculpas aqui e faço a correção, tá bom? Antônia, por favor. Respira, Antônia. Eu fui errou apaixonado. Hoje, de bolinhas, de poás, branco. Para compensar o início do programa ontem, ela está fazendo uma meditação. Hoje ela entrou em mantra, né? Antônia Fontenet, ouvindo ele. Porque assim, eu estou em mantras, primeiro, porque meu sogro ontem, Vicente Céssio, falou, você entrou muito nervosa, respira. Então ele me acompanha, em nome de Vicente Céssio. E quando eu vejo... Ai, deixa eu voltar. E quando eu vejo... Uma esposa cuidando das contas do Piauí, do senhor Wellington Dias. Estado que eu tenho vergonha, porque é de lá que eu sou, eu falo com propriedade. Entendeu? Como que um... Sabe o que que é isso? Está dando retorno aqui, meninos. Além de ter a história aí da Bahia também, quando eu falo da coisa do coronelismo do Nordeste, aí veio o mano e fala. Mas não é só no Nordeste que isso acontece. Não, não é só. Mas principalmente no Nordeste. Você é nordestino, você sabe, mano. Não tem lei, é o coronelismo. Eles mandam e desmandam. Agora eu vou dizer, ó, aqui, ó. Parabéns, Piauíense. Parabéns, vocês merecem. Que foi o Estado que foi 100% Lula. Foi o Estado que agora retrocedeu mais do que nunca. Temos a esposa de um Wellington Dias cuidando do Tribunal de Contas, ganhando o maior salário de todas as outras da roubadeira. 37 mil reais e vocês aí passando fome, passando cedo, passando dificuldade. Eu falo com propriedade, porque eu sou de lá. Vocês merecem se lascar, Piauíense. E não venham aqui nas minhas redes me atacar, não, porque eu estou cagando para vocês. Se eu tivesse preocupado com vocês, eu estaria morando aí. Eu vou bater na tecla de novo, Antônio, porque não é uma exclusividade do Nordeste. Aqui na lista mesmo, a Ana Estela Haddad, tem o pedigree da USP, entendeu? Eu nunca vi você aqui cobrando, entendeu? Cadê o consórcio Nordeste? Então, mas eu cobro, eu cobro. É um absurdo todo caso de corrupção. Eu só acho que a gente não pode tratar isso como se fosse um problema regional, quando é um problema nacional. A gente falou aqui da Ana Estela Haddad, esposa do Haddad, pedigree da USP, que em tese seria a universidade, enfim, da elite paulistana. E isso, independentemente da região, esse tipo de problema, infelizmente, acontece. E eu acho que uma discussão que a gente precisa fazer também é sobre esse tipo de como que a gente preenche os cargos de tribunais de conta. Porque ter sem indicação política para um cargo de fiscalização das contas abre a porta para esse tipo de esculhambação. Não, então a gente tem, por exemplo, Tribunal de Contas da União, a mãe do ex-governador Eduardo Campos, Ana Arraes, é uma das conselheiras. O ex-senador Antônio Anastasia... Está falando em Minas. Então, mas agora eu estou falando em Minas. O ex-senador Antônio Anastasia não é parente de ninguém, mas um ex-senador virar ministro do Tribunal de Contas, isso é impróprio. E você ainda tem estados que tem o Tribunal de Contas do Estado e o do município, o que não faz o menor sentido. O Tribunal tem, né, Tribunal de Contas do município. O que não faz o menor sentido, acaba servindo só como cabide de emprego ali para você colocar seus aliados. Mas a discussão, ela tem que girar em torno do seguinte, gente, não tem ninguém melhor do que a esposa? Então, não existe nenhum outro profissional capaz de analisar um bom relatório. A mãe, o tio, o irmão, o ex-governador, como é o caso da Anastasia. Por que isso? Tipo, eu não tenho nada pessoalmente contra o Anastasia, inclusive, mas o ponto é, ser indicação política para um carro que devia ser uma auditoria técnica das contas, é escolhendo a ação. É para fazer com que a instituição, no lugar de atuar tecnicamente, atue de acordo com interesses políticos, porque são pessoas que fazem parte de grupos políticos, que têm seus interesses, tanto de prejudicar os adversários, como de beneficiar os seus aliados. Então, você perde a credibilidade da instituição quando ela diz que essa conta aqui deve ser negada ou deve ser aprovada, se ele tem um posicionamento político interessado em relação a quem está no poder. Se é para colocar alguém por quem você tem afeto no cargo, então coloca logo a mãe. Se é para esculhambar, coloca a mãe, coloca a tia, começa a empregar toda a família. A filha, o filho. A filha, é uma vergonha isso. Mas isso já acontece, né? Já acontece. Em alguns casos, se você olhar, já tem primos articuladíssimos e tal, o negócio é forte.